Isso aí. E sexta-feira é dia de diversão, arte, cultura e alegria aqui no Vermais. Hoje nossos convidados são os integrantes da Cia de la Curva, uma companhia artística profissional aqui de Chapecó. Eles são idealizadores do Festival de Palhaçaria, que acabou de ter a segunda edição aprovada. O primeiro festival, no ano passado, teve a participação de sete grupos para um público de duas mil pessoas. O Fernando e a Manon trazem as novidades dessa segunda edição aqui pra gente. Boa tarde, Manon. Boa tarde, Fernando. Obrigada. Prazer mais uma vez em tê-los aqui, fiquem bem à vontade. Vamos falar mais sobre essa segunda edição do RIA, é isso? Isso, exatamente. A gente agora, pra segunda edição, esse projeto, na verdade, já tinha sido aprovado também no Edital Municipal das Linguagens Artísticas, então ele estava garantido, mas a gente quer numa segunda edição fazer algo maior, conseguir atingir mais pessoas. Então a segunda edição agora promete ter sete grupos com 14 apresentações artísticas no mínimo. Já está garantindo, inclusive, são quatro datas ali no centro de eventos para as apresentações que serão abertas ao público. E a gente vai atingir ainda mais bairros, a gente vai levar para as duas aldeias indígenas, área rural, a paz, cidade do idoso, enfim. A gente quer ampliar porque a descentralização é uma característica do festival que a gente... Pois é, de duas mil pessoas, como eu falei, qual que é a pretensão? Seis mil pessoas atingidas. É muita coisa. É bastante, né? Mas precisa. E foi tão bacana, teve uma acolhida tão grande da comunidade, a primeira edição, que a gente tem muita vontade de ampliar. Pois é, você já falou local, os locais e as datas, já temos? Sim, de 28 de fevereiro a 3 de março, agora do ano que vem. Mas estão na fase de captação ainda? Exatamente, entrando agora na fase de captação. Então, assim, para a gente é super importante que as empresas abracem essa ideia, porque é uma vantagem que foi aprovada agora na Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo e de renúncia fiscal. A empresa não precisa dar nenhum real do bolso, na verdade é só uma destinação para as empresas de lucro real de 4% desse imposto para esse projeto e vai aliar, então, o nome da empresa a um projeto. Vocês estão em busca dessas empresas, então é isso? Exatamente. Agora começa a fase de captação, onde a empresa, como a Manon falou, pode destinar até 4% do valor do seu imposto a esse projeto e aliar a marca da empresa também a um evento que é para toda a família, né? Um evento que também tem um plano de mídia muito bacana para a divulgação dos apoiadores, dos patrocinadores e de um projeto social que é muito grande e muito importante, né? Ó, nós temos, desculpa, só para dizer que a gente tem umas imagens aí de vocês atuando. Essa foi a primeira edição, essa foi uma oficina com o pessoal de Curitiba, da CSA, teve apresentação no ecoparque, essa é uma imagem de ecoparque. No ecoparque deu, assim, uma meia de 500 pessoas por apresentação. Foi muito bom essa apresentação na aldeia Condá. Ali no distrito de Marechal Bormann, com a Palhaça Barrica. A gente teve na primeira edição a presença de grupos da região sul, esse é um grupo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no Teatro do Sesc, Chapecó. E deu tanta gente que a gente teve que fazer uma segunda sessão para conseguir comportar as pessoas que tinham ido. Inclusive por isso que a gente está indo para um lugar maior agora, então cada sessão vai poder agora abranger até mil pessoas. Entendi. E como é que é essa questão de buscar nas empresas? Vocês vão de empresa em empresa batendo de porta em porta, como é que funciona aí? Olha, mais ou menos isso. A gente tem uma produtora que está trabalhando junto com a gente também, né, que foi quem fez o encaminhamento para aprovação do projeto na Ruanet. E junto com ela e outras pessoas estamos trabalhando nessa busca também de fazer o contato com as empresas, apresentar o projeto. A gente apresenta todo o projeto de mídia, tudo o que vai acontecer. Vai ser um edital nacional, né. Então agora a diferença, a primeira edição a gente convidou três grupos da região. Agora a gente vai abrir um edital nacional para convocar grupos que queiram se inscrever no festival. Então vai ter essa abrangência, né. Vai para o Brasil todo a convocatória do festival. Então fica a dica aí, né. Hashtag fica a dica para os empresários de toda a região. Nos recebam com carinho. E é bacana que um festival, ele movimenta a cidade toda. Então vem muita gente de fora. No primeiro rio vieram pessoas da região assistir. Também tem um movimento a restaurantes, movimento a, enfim, comércio local, hotéis. E é tão bom ter o nome da empresa atrelado, uma coisa tão boa, né. Exatamente. Até porque a gente tem essa preocupação de estar levando a arte também a lugares que estão distantes do centro, onde tem mais possibilidade de assistir. E o movimento do oeste catarinense tem crescido muito nesse sentido. É verdade. É tão bom. A gente tem falado aqui, né. É muito bom a gente falar disso. Vou pedir para vocês continuarem com a gente ou, na verdade, se transformarem para voltarem com a gente. Vamos ter uma surpresinha. Fica com a gente que o Vermais já volta com arte ao vivo aqui no palco de Vermais.